Olá, eu sou a Débora César, Miss Analandia, de concorrente à Miss São Paulo 2014. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu gostaria de agradecer a todos que têm acreditado em mim, em meu sonho e têm caminhado comigo nessa jornada. Primeiramente, a Prefeitura Municipal de Analandia, que tem me apoiado. Muito obrigada também ao meu querido coordenador, Fábio Dautro, que não tem medido esforços para me ajudar e que também acredita muito em mim. A todas as lojas que têm me patrocinado. Grande obrigada a todos vocês, meus queridos amigos que estão comigo a todo tempo. Eu não tenho palavras para descrever o que vocês todos são para mim. E também, claro, né pessoal, dia 9 de agosto, na telinha da Band, a partir das 10h15, eu vejo todos vocês lá. Grande beijo, obrigada!